O Bolsonaro está ineligível Ele pode ficar ineligível amanhã Pode? Pode ficar ineligível amanhã Tomara que seja que a gente ganha dele de novo A questão do André Fernandes Ele disse que o deputado André Fernandes é um desserviço para o Estado Não acho isso Foi um voto de protesto talvez Não sei se perdido ele quis classificasse ou não Exatamente isso aí Exatamente isso aí É textualizando o que ele falou E que não existe possibilidade do André Fernandes ir para o segundo turno e ganhar a prefeitura Mas agora está gravado aqui Vai ficar gravado Se ele ganhar o senhor vai embora do Estado Se ele for para o segundo turno Ele vai para o segundo turno com o Evandro E a gente vai ganhar dele E nós vamos dar uns votos de presente para ele E o Sarto? Sarto a gente vai tirar ele também Sarto é a máquina O próximo prefeito de Fortaleza chama-se Evandro Sá Barreto Leitão Doutor, bora fazer um acordo mais fácil para o senhor Se o André for para o segundo turno o senhor se muda Né? Se o André Fernandes Se o André Fernandes for para o segundo turno eu voto até no Sarto Mas não voto nele Se fosse o André Fernandes e o Satanás Eu votava no Satanás Mas não votava no André Fernandes É verdade É verdade Não, falou o homem Porque o Satanás tem mais obra que o André Fernandes Falou Ah, doutor O senhor daria o bom comediante Não, não, não Daria o bom comediante não Daria o bom comediante De forma alguma Daria o bom comediante O Satanás também fez alguma coisa O André Fernandes fez o quê? Doutor O André Perreira Ele está perguntando para a terceira vez A ponta é uma obra do André Fernandes Uma só Menuz, combate o PT Mexe o PT Combate o PT Combate o PT Combate o PT O PT Projeto social Mexe nesses seus cadernos velhos Nesse seu celular E acha alguma coisa Qualquer coisa Daquele palhaço O que é que é Palhaço Palhaço André Fernandes foi um palhaço Que não serve pra absolutamente nada Foram 203 mil votos Das pessoas 230 Da primeira Ele tirou 303 mil 303 mil Quem tem 303 mil Tem voto Tem voto Tem representatividade Meu amigo Eu quero só um projeto Que não tem nada pra fazer na vida Que vive pode fazer no YouTube Ele não tinha mais Ele não tinha mais o que raspar Aí veio todo ser político Fute Choquei Se for o Satanás O André Fernandes Eu voto o Satanás Mas não votou o André Fernandes Acabou Meu Jesus do céu Pode fazer um corte aí O André Fernandes